Meu nome é Helen Silva, sou maestrina da banda Meninos da Rocinha do Pelô, tenho 25 anos e eu sou multiplicadora da arte. A minha missão é transformar jovens em adultos profissionais da nossa cultura brasileira. Eu nasci em São Paulo, tatuapé, vim para Salvador aos três meses de vida, nas questões de problemas respiratórios. A minha mãe era empregada doméstica e vindo aqui em Salvador fui crescendo na comunidade da Rocinha, a qual vivi até os meus 15 anos devido ao projeto de revitalização que foi fechado a comunidade. E com isso me despertou, pequena, aos meus oito anos, a vontade em aprender a tocar para ensinar os meninos da minha comunidade para que eles pudessem ser inseridos nos projetos sociais daqui do Pelourinho. A vontade de estar na música foi quando eu tinha cinco anos de idade, quando uma norte-americana me deu um primeiro instrumento que é um mini atabá, que era como fosse o lé, e eu comecei a tocar. Daquele momento começou a despertar uma vontade em mim em poder multiplicar aquilo, em aprender mais para que pudesse repassar aos meninos da minha comunidade, que era a Rocinha, a qual era uma comunidade carente e que os meninos estavam dentro do Pelourinho, porém não estavam inseridos nos projetos sociais. Então me vi no direito e na vontade e na responsabilidade de aprender para repassar os meninos para que eles pudessem estar inseridos nos demais projetos. A CIDADE NO BRASIL Eu aprendi sozinha ao ver os mais velhos a tocarem. Os mais velhos que tinham aqui no Pelourinho, os quais eu me identificava e aprendia parando, olhando, observando. Era Mestre Pego, Mestre Neguinho do Samba, que minha irmã fez parte do grupo Didá, e também o Mestre Éden, o chamado Mestre Gordo do Cortejo África. Eu pegava os palitos de churrasco, que eram descartados após ser utilizados, e lavava, limpava eles todos, e eles viravam baqueta. Pegavam os baldes, as garrafas, que eram descartadas de um ambiente daqui do Pelourinho, na comunidade da Rocinha, e do lixo, nós pegávamos o instrumento e íamos para a rua com os meninos tocando. Colocávamos um balde lá, e os turistas iam ajudando, e a cada 10 reais que arrecadávamos, eu ia em uma loja que tinha aqui em frente de Seu Ângelo, que é um senhor que tem uma loja aqui, que vende instrumento de couro. E foi onde eu comprei os instrumentos da banda. A cada 10 reais que juntávamos, comprava um instrumento que era 10 reais. Quando tínhamos mais, e não podíamos comprar dois, tínhamos 15, e comprávamos um pequeno, que era um 2 em 1, parecia um bongô. E ali eu desmontava, pegava a chave de fenda do meu irmão, desmontava e viravam dois instrumentos. E ao passar do tempo, fomos comprando mais instrumentos, até chegar o projeto de revitalização da comunidade da Rocinha, onde minha mãe não podia mais ter estabelecimento comercial lá dentro da Rocinha. Ela vendeu o Badella, recebeu uma quantia, e investiu nos meus instrumentos profissionais, para que eu pudesse, assim, estar inserida juntamente com as bandas maiores daqui do Pelourinho. E foi onde ela foi até a Secretaria de Cultura, para registrar a banda, cadastrar para que eu pudesse participar dos editais. Meninas da Rocinha Meninas da Rocinha nasceu como objetivo, dar outra perspectiva de vida aos meninos que estavam dentro da comunidade, porque lá dentro não tínhamos nenhuma atividade cultural, existiam outras atividades, mas não para as crianças. Então, eles não tinham o que ver, e víamos muita violência, a problemática toda social, a coxinha, então, alguns não tinham aquela perspectiva. Viam as demais bandas no Pelourinho, mas não podiam entrar porque não sabiam tocar. Então, eu me vi no papel em aprender para poder ensinar aos meninos, mesmo sendo uma criança. A minha mãe saudosa, a Nuzete Silva, foi quem me incentivou a estar na música, quem me incentivou a estar à frente de uma banda, a liderar, para que eu pudesse ter minha banda, e pudesse estar juntamente com os outros grupos, fazendo a diferença dentro da minha comunidade. Música Música Foi isso que fez eu querer sempre mais para poder ajudar. Esse lado meu social é algo que está comigo desde criança. Sempre quis ajudar os meninos a aprender a ler e escrever. O maior objetivo do Menino da Rocinha é trilhar os jovens e as crianças para que eles possam alcançar um caminho do bem, estar no caminho do bem, serem cidadãos de bem, né? Em vários meninos que eram para estar no mundo errado do crime, eu consegui tirar. E os pais de alguns me agradecem até hoje. Música Aos meus 17 anos, foi a minha primeira viagem internacional, que eu fui para Londres para um festival, chamado Festival Surfback Center, que aconteceu lá. Foram 10 projetos aqui do Pelourinho e cada projeto foi escolhido. Uma pessoa para que pudesse aprender como se fazia um festival, para que no outro ano, no ano seguinte, no caso, pudéssemos fazer um festival similar aqui no Pelourinho. Eu tinha um problema de saúde e em 2007 eu tive o primeiro AVC, em 2013 eu tive o segundo AVC. E passei 40 dias na UTI. Depois de duas semanas, aconteceu o festival, a banda estava totalmente parada e eu voltei com os meninos a ensaiar, dias depois de ter saído de uma UTI. E fiz a apresentação, foi uma apresentação muito boa, onde tinham mais de duas mil pessoas no terreiro de Jesus assistindo. E me senti muito superada ao estar ali, à frente dos meninos, mesmo ainda um pouco frágil, mas com a garra que eu sempre tive, e passando força a eles, e que é possível, assim, superar, estar à frente, fazendo o bem, continuar fazendo o bem. Isso aqui é importante. No Menino da Rocinha, nós tocamos diversos ritmos afro-baiano. O mais conhecido, o samba-reggae, o merengue afro, o reggae, o samba, swing, alujá, ingestá, daró. Entre outros ritmos que temos, que tocamos, ritmos de fora, que fazemos conexão com a Bahia. E várias também convicções que são criadas, várias convicções conhecidas, como a Possaymon, como a Senegal. E fazemos a junção e cada vez mais aprendendo para que possa fazer essa mistura e dar continuidade à música afro-baiana, não perdendo a sua essência e representando os mais velhos e fazendo o novo. Em 2007, conheci uma norte-americana chamada Falando em África, a qual foi com sua amiga Rosana Chagas, que é brasileira, que ela foi apresentar a minha mãe. E elas foram na Rocinha saber sobre a história da minha mãe, viu que a minha mãe fazia comida e tudo mais. Foi aí que a minha mãe me apresentou e falou que eu tinha uma banda. Então, ela por ser cineastra, era nova ainda, ela tinha apenas 18 anos, começou a gravar, eu e os meninos da banda, e foram gravando. Nos passados anos, foram 12 anos gravando, e surgiu um documentário sobre a minha vida, desde a minha pré-adolescência, até hoje, a fase adulta. Se chama Maestrina da Favela. Meu nome é Lizete de Jesus Silva, mais conhecida como Ellen Silva. Sou maestrina da banda Meninos da Rocinha do Pelou. Me criei na Rocinha, onde cresci e aprendi o certo, o errado, o bem e o mal. Um documentário dirigido pela cineastra afro-americana Falani África, e que já foi participar de vários festivais, no Festival de Milão, ano passado, ele vai agora estrear nos Estados Unidos, em breve. E eles passaram em várias capitais do Brasil, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Aracaju, Ceará, foi passado em Minas Gerais, então vários lugares do Brasil. E um documentário feito por mulheres negras, todas as cineastas e as produtoras negras e mulheres, só teve um homem na gravação, na produção. E muito gratificante para mim, estar com mulheres de garra, de firmeza, e que tenham o mesmo objetivo que o meu. A importância de ser musicista, estar à frente, ser uma maestrina, para mim é gratificante, porque nos momentos em que mais eu precisei em minha vida, eu recorri à música e foi ela quem fez eu me erguer. Eu tive um episódio em minha vida em que eu perdi a memória, cheguei no Pelourinho e perguntei a minha irmã onde eu estava. Eu conheço qualquer rua dentro do Pelourinho, eu sei os nomes. E com o passar de duas semanas, após estar num processo de recuperação da memória, eu voltei a tocar, esqueci convenções, esqueci tudo, os meninos foram passando a mim. Porque aqui eu sempre repassei, aqui não existe ninguém melhor que ninguém dentro da banda, estamos aqui fazendo uma troca de experiência, e as pessoas sempre vão ter na vida, um que sabe mais, um que está aprendendo, assim é a vida. E foi um momento para mim que eu não acreditava, que um pequeno fez para mim, não professora, a senhora vai aprender assim, vai fazer isso comigo. E foi passando as convenções, e com duas semanas aí a memória foi melhorando. Para mim é gratificante saber que sou multiplicadora da arte, e que tem uma importância na vida dessas crianças e desses jovens. A mensagem que eu passo a todos vocês, que estão trilhando o caminho da música, que irão acontecer momentos difíceis, dificuldades irão aparecer, mas não desistam. Por isso que o meu lema é, lutar sempre e desistir nunca. As pessoas falam, ah, desisti jamais. Eu disse, não, é uma palavra meio que fraca. Nunca, então lutar sempre e desistir nunca. E sigam os seus sonhos que um dia eles vão se realizando. E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou filha de Bagdad Não é me quebra essa palavra O povo dela é menino, já os minha É do meu novo É de amor, eu sou a amor De Salvador Deus do amor Eu sou a candidatura